Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Histórias, Viagens e Outras Coisas, eu sou o Bruno Ferreira e hoje a gente traz mais um vídeo para vocês, um vídeo simples que é um vídeo mostrando a nossa viagem de carro, a gente tem feito esse tipo de vídeo aqui no canal, dando essas opções de viagens de carro aqui pelo Brasil e o nosso destino hoje é o Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis, que é uma cidade litorânea, com praias assim, muito parecidas com praias caribenhas, com água cristalina, uma paisagem muito bonita e a gente está começando aqui o nosso trajeto aqui, pegando a Ayrton Senna, a gente vai seguir por esse caminho até chegar à Parecida do Norte e à Parecida do Norte a gente vai pegar o caminho pra Cunha e vamos dar uma paradinha lá porque é uma cidade também colonial, uma cidade que traz esse estilo barroco, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, vamos depois passar por Paraty também, outra cidade colonial, muito bonita, muito conhecida por todos e depois vamos caminhar para seguir em frente para Angra dos Reis, pegando ali a Serra da Bucaina, acho que isso se pronuncia dessa forma e é isso, a gente vai mostrar um pouco as condições da via, dar umas dicas para vocês que gostam também de viajar de carro, que é um estilo de viagem que também a gente curte bastante e para quem tem um certo receio, medo de viajar, pegar a estrada para lugares um pouco mais hoje, fica a dica aí para vocês, sigam o nosso canal e peguem essas informações. O trajeto aqui a gente está saindo agora de São Paulo, a gente está aqui próximo aqui a Penha, Guarulhos e daqui está dando mais ou menos 5 horas de viagem, então a gente vai mostrar esse trajeto para vocês e é isso, bora lá? As condições das rodovias e estradas até Cunha são muito boas e no trajeto irá passar por 5 pedágios, onde gastamos o total de R$ 45,40. Bom pessoal, e uma dica muito importante é que você não pode esquecer de fazer a manutenção do seu veículo, principalmente pneus, freios, óleo do motor, que são itens básicos, mas muito importante para que a sua viagem possa ser um sucesso e que você não enfrente nenhum perrengue durante o seu trajeto. Ao acessar a BR-459, também conhecida como Rodovia Juscelino Kubitschek, curta bastante o trajeto. Você irá passar por lindas paisagens, com áreas preservadas de mata atlântica e muitas montanhas. O trajeto tem pistas sinuosas e também é uma via de mão dupla. Tenha muita atenção na estrada e respeite os limites de velocidade. Bom pessoal, e aqui no nosso trajeto, no meio do nosso caminho para Angra dos Reis, a gente passou por... Então a gente resolveu parar para comer e para a nossa alegria está rolando um festival de jazz e blues, em comemoração aos 300 anos da cidade. Então a gente vai parar aqui para almoçar e curtir um pouquinho, conhecer um pouquinho desse lugar. Cunha é uma cidade histórica que faz parte da estrada real. É uma cidade muito charmosa e com vários atrativos para todas as idades. É uma cidade que está entre as rotas de trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais, até os portos do Rio de Janeiro. E depois de curtirmos um pouco do Centro Histórico de Cunha, partimos em direção ao Lavandário. Bom pessoal, chegamos aqui no Lavandário. Já valeu super a pena, só pela vista, pelo mirante que a gente tem aqui. Valeu muito a pena e tem um cheirinho muito bom aqui, porque tem muita plantação, muitos pés de lavanda. Então é muito bonito, tanto a plantação quanto a vista, então vale muito a pena. Aqui tem toda uma estrutura, tem café, restaurante, tem estacionamento. Então vale super a pena vir para cá visitar quando você vier para Cunha. Além de você curtir as plantações de lavanda e apreciar as lindas paisagens, você pode comprar alguns produtos à base de lavanda. Ou tomar um delicioso sorvete exclusivo de erva-cidreira, alecrim e até mesmo lavanda, e entre outros. Após curtir o Lavandário, seguimos em direção a Paraty. A estrada continua sendo a BR-459. O caminho é repleto com lindas paisagens e até uma cachoeira no percurso. A rodovia passa pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina, onde uma parte do trecho de serra é bem sinalizada e com um bom asfalto. Porém, na metade do trajeto, o asfalto e a sinalização estão bastante precários. Em alguns trechos, só passa um veículo. Muita atenção nesse trajeto. Bom, pessoal, saímos de Cunha, pegamos a estrada Cunha-Paraty. Chegamos agora aqui em Paraty. Vamos curtir um pouquinho aqui, dar uma volta nas ruas, comer um docinho tradicional que vende ali nas ruas. Dar uma explorada, passear um pouquinho. Tchau, tchau. E depois de curtir um pouco da cidade de Paraty, seguimos a nossa viagem rumo à Angra dos Reis. No trajeto, você irá passar por um pedágio eletrônico, custando R$ 8,72, ida e volta. O trajeto tem uma pista bastante sinuosa, porém com uma boa sinalização e um bom asfalto. Se você passar por esse trecho de dia, você também irá ver lindas paisagens e até a usina nuclear de Angra dos Reis. E num percurso de duração média de duas horas, finalmente você chegará no seu destino, que é a cidade de Angra dos Reis. Bom pessoal, e esse foi o nosso roteiro turístico de São Paulo à Angra dos Reis. Espero que tenham curtido essa viagem com a gente. No nosso canal, você também encontra vídeos sobre dicas de hospedagem e passeios em Angra dos Reis. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho